Bom dia, Unidos por Cristo! Estamos aqui mais uma vez para a gente poder estudar a Palavra de Deus com muita alegria. Espero que vocês estejam bem e nós vamos estudar a Epístola de Paulo aos Pessalonicenses. Lembrando que nós temos a primeira Epístola e a segunda Epístola. Não esquece não, Epístola é carta. Não esquece, Epístola são cartas. Vamos lá! Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Fala aos nossos corações. Senhor, nós sabemos que todos os dias Tu tem notícias maravilhosas. E mais uma vez, quando vamos estudar as cartas de Paulo, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a Tua Palavra e aprender cada vez mais e mais de Ti. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As evidências arqueológicas da cidade também são mostradas aqui. Marcada profundamente desde sua fundação em 315 a.C., com o legado de Alexandre o Grande, a cidade foi durante o Império Romano um importante centro da província da Macedônia. Na minha opinião, essa é a parte mais linda do museu. A qualidade artística e tecnológica dos artefatos é impressionante, com muito ouro, e técnicas como filigrana e granulação em sua fabricação. Olhem essa coroa! Em exibição também estão artefatos que acompanhavam os mortos em sua jornada para a vida após a morte. Entre eles estão armas, vasos do simpósio feitos de prata ou bronze e joias de alta qualidade. Essa parte da exposição recria a vida na cidade e os ritos funerários da região, com sarcófagos e altares dos cemitérios, além de uma rica casa da era imperial romana. Materiais de construção modernos foram usados para representação, mas os pisos de mosaicos são genuínos. Embora influenciada por Roma, a casa carrega a tradição da opulenta habitação helenística. As paredes e o chão eram decorados com pinturas e mosaicos que até hoje impressionam. Todas as obras e artefatos expostos no museu são incríveis. Oi pessoal, mais uma vez nós estamos aqui para nós estudarmos as epístolas de Paulo. Lembrando que epístolas são cartas, ok? São 13 as epístolas de Paulo. Nós já estudamos as epístolas aos Romanos, primeiro e segundo Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses. E chegamos à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e à segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então pessoal, vocês gostaram do nosso tour no Museu Arqueológico de Tessalônica? Esse museu existe hoje, hoje, 2020 existe hoje, lá na Grécia, na cidade de Tessalônica, porque Tessalônica hoje é a cidade de Tessalônica. Bem, vocês perceberam que a gente visitando um museu consegue entender como as pessoas lá naquele tempo antigo, na época de Paulo, na cidade de Tessalônica, elas viviam aquilo que elas vestiam, gostavam de fazer. As preocupações delas tinham preocupações com as pessoas que morriam. Isso é muito interessante. Essa coisa de se preocupar com a vida após a morte não é nova, é bem antiga mesmo. Os egípcios já se preocupavam com isso. Lembram dos faraóis? Eles construíam pirâmides, embalsamavam o corpo do faraó e embalsamavam junto com o faraó gatos, comida, armas, roupas, tudo para que o faraó tivesse com o que se sustentar e viver na vida após a morte. Bem, mas o que eu quero dizer com isso? Por que isso é importante, a gente conhecer as pessoas? Paulo sabia disso. Paulo sabia que era necessário conhecer as pessoas para que ele pudesse pregar o Evangelho. E Paulo conheceu os Tessalonicenses. Quando Paulo saiu lá da cidade de Filipos, por causa de um probleminha que aconteceu lá, a tia já contou a história daquela menina que adivinhava, e Paulo expulsou o espírito de adivinhação daquela pessoa, e por causa disso ele foi perseguido e teve que sair de lá. Uma das cidades que acolheram Paulo foi Tessalônica. Paulo em Tessalônica não teve muitos problemas. Ele, muito pelo contrário, os Tessalonicenses o receberam, ouviram a palavra e creram. Bacana isso, não é? Eles creram com fé. E aí Paulo, já não está mais em Tessalônica, mas sabe ver essas coisas todas, porque ele conviveu, então ele queria saber como é que eles estavam, será que eles continuavam acreditando, será que a igreja cresceu, será que a igreja diminuiu, o que está acontecendo por lá? Só que Paulo se viu impedido de ir. Alguma coisa que ele estava fazendo. Ele estava próximo da cidade de Atenas e ele não podia ir. Mas Paulo parou por aí? Isso impediu ele de saber alguma coisa? Nada! Paulo chegou para Timóteo, um jovem que o acompanhava, estava sempre ao lado dele. Timóteo, vai lá em Tessalônica, vai lá e conversa com os Tessalonicenses. E foi isso que Timóteo fez. Timóteo foi até Tessalônica, foi na sinagoga, conversou com as pessoas e trouxe as notícias para Paulo. E essas notícias fizeram com que Paulo escrevesse essas duas cartas. São notícias boas, não fica triste não. Timóteo falou da fé, da fé dos Tessalonicenses. Logo no primeiro capítulo de 1ª Tessalonicenses, aliás, 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, só tem 5 capítulos. É pequenininha. A 2ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses tem 3 capítulos. Essa divisão de capítulos é para a gente entender melhor os assuntos da carta. Tá bom? Então não se preocupa com isso não. Cartas geralmente são escritas direto. Tá bem? Mas na Bíblia, para a gente poder entender, dividido em capítulos. Ok? Então vamos lá. 1º capítulo da 1ª Carta aos Tessalonicenses, no versículo 2, Paulo vai falar da alegria dele. Diz assim, Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Puxa, Paulo, eu estou alegre, alegre por saber que vocês continuam sendo fortes, olha, a respeito de todos os problemas, vocês estão ali, igreja, reunido em nome de Jesus. Olha, eu estou agradecido a Deus, porque a esperança de salvação de Jesus Cristo em vocês não morreu. Vocês não lembram de uma igreja ali em Botafogo, igreja preliteriana, que a gente não está podendo ir lá para a nossa igreja ter aula lá? Lembram disso? Mas, apesar desse problema, a gente continua gravando as aulas no mundo, a gente continua tendo reação, a gente continua tendo opinião de estudo público, a gente continua fazendo louvor, ou a gente continua ouvindo a palavra dos nossos pastores, e sabe tudo isso? Eu ficava agradecendo a professora, com os dias no início. Paulo, estava alegre, porque apesar de todos os problemas, eles continuavam a ver alegres. Mas, existem algumas coisas que aconteceram que nos deixaram a palavra um pouco preocupada, tá? Paulo, sempre foi direto, Paulo, tinha meio tempo, na hora, na hora, Paulo, estava sabendo que lá, pelo lado da essa Mônica, comendo o mal, no Império Humano, haviam muitos deuses, deuses com D minúsculo, deuses, religiões, idólatras. E, Paulo, sabia que isso aí não é de Deus. Então, Paulo, manda um recado para os Tessalonicenses. Capítulo 4, versículos do 3 ao 7. Diz assim a palavra. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejos de lacívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas e estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao Vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo é incrível, ele é direto mesmo. Ele já manda para os testemunicenses o seguinte, olha, o importante é a santificação. Vocês têm que manter o seu corpo em santificação. Vocês têm que se abster, porque a vontade de Deus é que vocês sejam santos. Olha, aí fica uma pergunta, o que é santificação? Santificação é se aproximar de Deus. Santificação é se aproximar de Deus. E como é que eu faço isso? Lendo a Bíblia e aprendendo. É estudando a Bíblia e guardando no coração esse conhecimento. Ah, é nesse coração que bate ou nesse coração que pensa? Claro que é no coração que pensa. Bem, é isso que Paulo está falando para eles, continuem conhecendo a Deus. Mas, Paulo sabe que os testadolicenses, eles são preocupados com essa coisa da morte, essa vida após a morte. E, ele já manda mais uma vez para que eles não ficassem muito tristes ou pensando muito, olha, vocês querem saber o que Deus tem para falar sobre isso? Então, tá. Paulo já mandou para eles assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo, olha só, quem morreu vai para o céu, mas quem está vivo também vai para o céu. Hã? Como é que é? É isso mesmo. Olha só, os mortos foram para o céu, mas vai ter um dia, o dia do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar nas nuvens, opa, os que morreram vão primeiro, os que estão vivos vão ser arrebatados e vão também. você pensa que isso é novidade? Não é não. Paulo estava repetindo uma palavra que uma pessoa muito especial deu para a gente. então, prepara a sua Bíblia aí porque vamos entrar em batalha bíblica, hein? Quero ver todo mundo lendo. Ler algumas passagens bíblicas, é claro, eu vou dar os textos para vocês e no final nós vamos dizer qual é o nome dessa pessoa especial. Primeiro a gente vai ler em Marcos no capítulo 13, versículo 32. Diz assim, Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estái de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se a tarde, se a meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Quem foi que falou isso? Bem, mais um texto. No livro de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1, João 14, 1, diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós, vós também. Ih, rapaz, ficou mais fácil, mas a gente ainda vai ler em Atos, livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 11, tem algo muito importante, que tem muito crente que está esquecendo isso, hein? capítulo 1, de Atos, no versículo 11, diz assim, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ih, rapaz, olha só, rapaz, quem é o nome dessa pessoa? Pode falar bem alto aí, vamos dizer, Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. isso é uma grande novidade que Paulo está trazendo para os nossos irmãos em Tessalonicenses. Eles estão tão preocupados como vai ser a morte, depois, como é que vai ficar os irmãos que morreram, como é que vai... E Paulo vem de novo, direto. Rapaz, tu não tem que se preocupar com isso, não, porque quem morreu em Jesus já está no céu. Agora, olha só, você que está vivo, você tem que estar pronto para o dia do Senhor, porque Jesus, Jesus está dizendo que ele vai voltar. Tem alguma coisa que Jesus prometeu que ele não cumpriu? Tem alguma coisa que Jesus fez que ele não deixou pela metade? Ele pegou uns peixinhos e uns pães e alimentou todo mundo. Ele orou pela sogra lá do Pedro e ela ficou boa da doença dela. Poxa, aquela mulher, Jesus nem orou por ele, aquela mulher do fluxo de sangue que estava doente, tocou lá na orla do vestido de Jesus. Ela estava doente, Jesus nem sabia, só tocou lá pela fé e Jesus curou. Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Será que ele não vai voltar? Olha só, eu acho que Jesus vai voltar em breve. Paulo só estava repetindo aquilo que o próprio Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos, que ele um dia iria voltar. Sim, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus subiu aos céus. Jesus falou sobre isso. Jesus disse que ele retornaria, assim como ele foi preparar o lugar, que ele voltaria para buscar aqueles que eram seus. Os anjos, quando Jesus subiu aos céus, os anjos que estavam ali, aqueles varões, olharam para os discípulos que estavam assim atônicos, olhando para o céu. O que você está fazendo aí olhando para cima? Essa expressão dos anjos é muito interessante. O que os anjos queriam dizer é o seguinte, ei, não fiquem olhando para o céu, não fiquem olhando para o céu à toa. Vão e façam o que Jesus mandou vocês fazerem. E sabe o que Jesus tinha dito? ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Paulo sabia disso. Paulo sabia que os tessalonicenses conheciam esse dia do Senhor e ele ficou preocupado, porque algumas pessoas começaram a dizer assim, já que Jesus vai voltar mesmo, para que trabalhar? Já que Jesus vai voltar, daqui a pouco Jesus está voltando, para que estudar? Ah, Jesus vai voltar, eu nem sei como, porque Paulo disse para eles que o dia do Senhor vem como ladrão. Capítulo 5, de 1 Tessalonicenses, até eu estou me enrolando na hora de falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 2, Paulo diz, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Ou seja, a gente não sabe quando acontece, a gente não tem ideia de que horas vai acontecer, mas alguns acharam que isso era justificativa para não trabalhar, para não estudar, para não cuidar da família. E Paulo, sabendo disso, já na carta, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele fala a respeito daqueles falsos mestres, daquelas pessoas que trazem ensinamentos errados da palavra e de que ele recebeu notícias de alguns que estão dormindo, que estão sem trabalhar. Sabe, quando a gente tem Jesus, a responsabilidade é maior. Quando a gente fala, ah, eu sou crente, a responsabilidade é maior. Então, nós estudamos, nós trabalhamos, nós arrumamos a nossa cama, nós levamos o lixo, quando a mãe pede para levar o lixo para fora, a gente leva o lixo para fora para colocar lá para o lixeiro poder jogar fora, porque nós trabalhamos, a gente espera com alegria esse dia que o Senhor Jesus vai voltar para nos levar para os céus, mas a gente não para de trabalhar. A gente vai para a igreja aprender a palavra dele. Agora, não estamos podendo ir à igreja, mas quando você está assistindo o tio Edu, a tia Mari, a tia Cláudia, a tia Verônica aqui nessa telinha, é como se aqui fosse a igreja do Senhor. Lembra do que o tio falou? Não são quatro paredes, Deus não habita nessas quatro paredes aí da sua casa, Deus habita no seu coração, dentro de você, nesse coração aqui que bate e nesse coração aqui que pensa. Deus abençoe vocês, que a gente continue louvando e adorando o Senhor. Não vai embora, não, tem mais uma música aí e essa você tem que ouvir. No final tem um desafio. Quero ver, hein? Tchau, gente, um abraço. Peraí, 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 desliga não, eu voltei, faltou, falou uma coisinha. Existe uma palavra que nós falamos hoje, que ela é de origem aramaica e que ela quer dizer vem, Senhor, Senhor nosso, venha, ou melhor dizendo nos dias de hoje, né? Ora, vem, Senhor. Que palavra é essa? Hum, você vai ter que ouvir a musiquinha no final para descobrir a palavra, mas eu vou dar uma dica, uma dica do meu jeito de dizer. Uta calma nessa alma, Jesus em breve virá Ele vem na calma minha salva Jesus em breve virá Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar Não tem que me chamei Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar Não tem que me chamei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muita calma nessa alma Jesus em breve virá Ele vem na calma minha salva Jesus em breve virá Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar Não tem que me chamei Ele prometeu e não tardará Seu amor me sustentará Mesmo que eu venha tropeçar Não tem que me chamei Oh, 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 oh O Senhor te sustenta Maranata, 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 o Senhor Jesus vem! Eu e a Tia Mariana estamos aqui bolando um desafio pra você e a sua família. A última música que nós cantamos tem um pedacinho que é assim. Maranata, 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 o Senhor Jesus vem! Pois é, esse é o desafio. Não é só você sozinho não, você vai filmar alguém da sua família. Seu papai, sua mamãe, seus irmãos, até você também. Pode ser uma selfie. Gravando esse finalzinho, tá? Essa música que o tio acabou de cantar. Você tem que gravar e mandar pro tio Edu ou pra tia Mari antes do dia 30 desse mês de agosto, tá? O desafio é você gravar cantando com a sua família ou filmando a sua família e mandar pra gente antes do final do mês, tá ok? Valeu! Tchau!